Na área de julgamento, animais de alta qualidade genética. Touros em análise na etapa da Exposição Nacional do Girleiteiro, Expogil, da Associação Brasileira dos Criadores de Girleiteiro. De olhos atentos ao animal, não basta apenas ser bonito, ter pelo cuidado e ser de fácil manejo. Outras características passam despercebidas por pessoas leigas, mas que definem o campeão da categoria. Aqui nós buscamos o melhor biotipo funcional, ou seja, o animal além de bonito, ele precisa ser produtivo. A gente busca as qualidades zootécnicas que cada animal apresenta. A gente busca animais que tenham resistência ao calor e características de produção leiteira. Na etapa nacional foram julgados 270 animais. Primeiro os machos, depois as fêmeas jovens e, por último, as fêmeas adultas. Um animal campeão, numa etapa nacional como esta, ele vai ter o preço triplicado. E claro, os negócios para o criador vão se multiplicando ao final da feira. 30 expositores aqui de Minas, de Goiás e São Paulo trouxeram animais para avaliação. Um dos touros campeões foi da região do Pontal do Triângulo, de uma propriedade de Capinópolis. Ludico de 60 meses. O criador era só satisfação pelo bom resultado aqui, que vai refletir em excelentes negócios. Ele é o melhor tour do ranking 2021, um campeonato nacional do Gileiteiro, que em Uberlândia aqui, não tem preço, é um tour que vamos coletar e vamos melhorar a raça. Esse aqui vai ajudar os companheiros do Gileiteiro. Um dos diretores da ABC Gil falou conosco sobre a importância do camaru para o julgamento da raça. E ainda, como os eventos assim são estruturas importantes para o fomento do setor. E o camaru é uma exposição de grandes proporções, tanto é que esse ano ela recebeu a exposição nacional do Gileiteiro. Então marca o fechamento do ranking do Gileiteiro, a final do ranking com a nacional aqui no camaru. É o maior evento de Gileiteiro do ano, a exposição com 270 animais, com 30 criadores diferentes, 48 animais em torneio. Então realmente é um mega evento, é o maior evento de Gileiteiro no ano aqui no Brasil. A nata da genética brasileira está presente, bem representada aqui no camaru. Dentro da exposição nacional, o tradicional torneio leiteiro. 48 animais participaram e mais uma vez teve quebra de recorde. A vencedora da edição 2022 foi a vaca adulta Tamara 2B, com média de 70 quilos, 286 gramas. A propriedade fica no município de Bela Vista de Goiás. Para o presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, esse tipo de julgamento só traz visibilidade para o camaru e também para os criadores. A nossa feira se tornou uma feira de peso muito grande. Nós estamos mostrando a força que Uberlândia tem e o prestígio que nós temos, porque a gente recebe aqui criadores do Brasil inteiro e também do exterior. Isso fomenta o agronegócio, fomenta a geração de emprego, a geração de renda e a gente também consegue colaborar com o desenvolvimento e melhoramento genético dessas raças. Além do gado gileiteiro, a feira teve ainda o Mega Encontro Senepol, realizado pela Associação Brasileira da Raça, que trouxe para o Camaru o principal evento da BCB esse ano. Dentro do parque, foi montado um espaço para interação entre produtores, profissionais técnicos e representantes de entidades ligadas ao setor. O gado senepol se adapta ao clima quente, é uma raça de corte e passa por constantes estudos de melhoramento genético para ter um animal precoce e carne de qualidade. Música